Fala, aí meus ninjas da Katsuki, aqui quem fala é o Juca e hoje eu tô trazendo um novo convidado aqui, gente, o Rodrigo e mais um acidentário da equipe Akatsuki. Gente, hoje impressionavelmente, o Guri Davi me deu o modo Tayseigan, ele me deu o modo Tayseigan, em troca de chacra, e se prendeu aquele que quando botou a descregui, se prendeu. Oi, eu tô com a mãozinha pra cima e minha cabeça pra fora, como se eu tivesse que fugir, mas eu não tô tentando. Hoje no vídeo a gente juntou chacra. É, ô gente, olha o tanto chacra também. E hoje a gente vai fazer um modo Tinturk pra mim. Mas Juca, Juca, claro que eu não vim aqui à toa, eu trouxe comida. É a melhor comida que dá pra comer. Eu tô com pena dele. Toma. E gente, é realmente isso, eu fechei aqui, porque a gente tá fazendo uma coisa secreta, que eu vou mostrar agora no vídeo. Como vocês já sabem, eu já mostrei a cama, ó, o bloco tá bugado aqui, gente. Não quer quebrar, não. Tá, aqui o nosso lugarzinho secreto da Akatsuki. Já temos quatro membros na Akatsuki, gente. A gente só não pode falar o que é, vocês vão olhar. A gente só não pode falar se não dá biol. É. O que tem de ouvir, ouvir? Qual o problema? Ó, gente, deixa eu... Ó, gente, desculpa falar, mas eu vou vim aqui no Zoom, gente. Vou vim aqui no Zoom. Qual o problema de eu ver, ouvir? Eu, gente, eu me silenciei, agora eles não tão me ouvindo. Isso daqui é o bom secreto da Akatsuki. Qual o problema de eu ver, ouvir? Rodrigo, tem algum problema? Não sei. Hã? Não sei. Volta aí. Aqui, é isso, gente. Por favor, me fala. Não sei. Ô, gente, eu tô aí. Eu vou ver. Eu vou me dar todos os teus chakras, hein? Sim. Acertou! Vou comer carne podre, que eu tô ficando com fome aqui. Tem uma biju que eu gosto muito. É de oito caudas. Eu sei. Passa aí pra nós os chakras pra eu fazer. Hum, pra eu ver. Tô comendo minha... Posso dar os chakras que eu consegui farmar? É, exatamente. Ele se silenciou. Pra falar alguma coisa no vídeo, provavelmente. Ai, gente, eu tô comendo minha carne... Oi, gente, por mim, eu ainda não tava mais silenciado, mas tá. Me dá todos aí, Rô. Cara, tá bugado aqui. Não, meu negócio de agachar. Vou comer minha carne podre aqui. Fiquei todos pra nós. Minha carne podre. Vamos lá. Já foi, já foi, já foi, já foi. Será que é o Gui Dom Azul? Já foi, já foi. Ô, Juca, é o Gui Dom Azul, Juca. Não, eu não botei Gui Dom Azul. Eu te falei que eu não queria que é Dom Azul na casa. Comer minha carne podre. Eu aqui, gente... Ah, pera que eu tenho um negócio aqui no meu baú pra fazer. Deixa eu ajudar a fazer. Amaterasu. Eu sou um prisioneiro, eu tô cheat. Amaterasu. Eu tô a pura escolha ficar aí, ó, Davi. Oi, carinha do chapéu da Katsuki. É que eu queria completar meu objetivo de conseguir um chapéu da Katsuki, dando TP em ti, mas não deu certo. Eu me prendi. Eu queria meu chapéuzinho da Katsuki. Não tenta um facinho abaixo dos outros. Não, ele pode tentar. E ele me deu o modo Tensei, isso até agora eu não entendi. Por que me le... Por que... Por qual besteira ele quis me dar o meu... O modo Tensei, grandeiro. Ele mata uma biju em cinco porradas. É. Acho que isso aqui já tá bom. Tá. Eu, como vocês sabem, gente, eu tenho aqui a minha matatabe, que é o que eu quero evoluir, né, gente? Ô, João, eu juntei pra mim evoluir aí. Ou seja, eu vou te dar também, ó... É que eu tô... Ah, podem deixar uma... Ah, não, não consigo praticar nada mesmo, né? Ó, eu só vou gastar trinta pra evoluir a minha matatabe. É, vai dar pra gente evoluir também, então. Tá, ó, gente, aqui, ó, 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 gente, aqui, ó, game, mod. Como você sabe, a regra é, se eu tenho a biju nível dois, eu gastar trinta chakras, jogar no lixo, aqui, ó, aqui, ó, olha essa dor, gente. Vem aquele. Tem que jogar no lixo. Não quero ir aí, Davi. E aí, eu posso pegar o modo completo dela, o modo ricudô. Então, vamos lá. Ah, que lixo. Ah. Tem que fazer o Davi parar de usar a coisa? O que? Tem que fazer o Davi parar de usar tipo os outros? Não, não sei. Por que? Esse negócio tá incomodando. Aqui, ó, gente, o meu modo mata... Ah, deu, já mudou. Ah, me deram lixo, me deram terra. Aqui, ó, gente, como é que eu fico com ele? A Katzki está dominando o mundo, gente. Eu já tinha falado isso pra vocês, acho que eu... Eu acho que eu já falei, não, não. Vou dar um time set today aqui, só. Um, we are clear. A Katzki está dominando o mundo. Agora, vamos pro terror. Ah, ó, gente, eu tinha falado isso no vídeo, que eu podia... Eu, num vídeo lá, que quando eu completasse aqui, ó, Quando eu pegasse esse modo, eu pegaria isso daqui, ó. E eu, 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 vou fazer uma perguntinha. Eu quero saber o que acharam da nova série do teu canal. Você deve ficar quieto, é prisioneiro. Se eu quiser, tu nem fala. Não fala, Davi. Ah, então tu não vai perguntar isso? Ah, aqui, ó, gente, vamos botar aqui, ó. Mata, tá, beijando. Então ninguém morre. Por que é que eu não fale? Hã? Por que é que eu não fale? Eu quero. Beleza. Que, ó, eu vou fazer o teu agora, tá? Tá. Vem que, ó, gente, eu ganho todo esse negócio de vida aí, mas eu não ganho regeneração. Davi, é sério. Por que eu dou esse negócio? Ah, o João, eu tô formando aqui, tá? Ô, Davi, se eu falar pra tu me dar todos os itens, tu vai ter que me dar, né? Não. Olha, eu não consigo largar. Ô, João, a daí tem que tu não pode, eu acho muito injusto. Ô, deu aqui, eu já quase acabei aqui o teu. Primeiramente, eu só tenho item inútil, né? Não, é só pra tu parar de fazer isso, meu irmão. Também tá me dando rosa. Ô, João, eu consegui formar mais um pouquinho. É bem pouco, mas... Então, eu já sei pronto. Olha aqui, ó. Já fiz esse daqui teu. Boa. Ah, boa. Não vai adiantar muito, rosa. Mas eu já fiz isso daí teu, agora eu vou te dar o modo ricudo. Gente, deu, eu já joguei no lixo. Tá, eu já joguei ali no lixo. Agora eu vou pegar aqui no give barra, give. Exercício, exercício. Ô, tu vai ganhar o mais bonito, vai ganhar o modo ricudo. Sabe o do Naruto? Davi, olha aqui, eu tô bonito. É um lixo, na verdade, mas ok. Ai, olha o que tu ganha. Não usa por cima, não usa por cima, tira o modo primeiro. Aço ver. Só porque tu ficou usando aquele júcio, não. Cadê a tua? O que que é isso? É o modo ricudo da tua biju. Só, posso dar barra aqui rapidinho? Só pra gente ver ele normal. Que tu tá com visibilidade. No, olha o do Rô, mano. Ô, Rô, vai em terceira pessoa aí pra tu ver o teu. Agora a gente é a Katsuki. A verdadeira Katsuki. A gente é uma Katsuki melhor agora, né, Rô? A gente é a Katsuki mais forte. Agora eu vou tentar fazer outro. Não, Rô, não, 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 não. Eu vou tentar, Rô, fazer o da nove caldas. Ah, não, Rô, 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 Rô. Posso supar o meu, Suzano? Pode. A gente já fez o que a gente mais pretendia. Ah, não, Rô, 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 me passa um favor. O que? Um favorzinho. O que, Zô? Aqui, ó. Eu vou te dar o chakra do Kiyuki. E tu bota lá na jaulazinha lá do lugar secreto da Katsuki. Na penúltima, tu bota essa fotinho lá no Kiyuki. Graça, Kiyuki. Ficou? Beleza. Deixa eu ver se eu vou colocar mais aí do meu Suzano. Ah. Que lugar? Hã? Não, tu falou um lugar que tem um negócio. Mano, eu tenho o Suzano 4 do Sars. É, só dele tem. É, vamos ver como é que é, gente. Deixa eu tirar o meu modo recodou. O modo recodou sim. Mas eu ainda tenho um dos modos mais fortes do jogo. Ah, lembrando que eu dei DNA pro Júlio também. Meu pai amado, gente. Olha aí, ó. Meu pai amado. Quando precisar, a defesa infinita tá no grau. Não, João. Como é que eu faço pra recuperar a vida? Ah, o ruim é esse. Esse modo aí. Come lá, mim, que ele te dá negócio. Mas senão não tem outro jeito não, ó. Porque esse é o ruim. Ô, Ruki, qual tu acha que a gente faz agora o modo recodou? O da Kurama? Vamos já o qual da Kurama. Ah, o da Kurama é uma bonitão. Vamos fazer o da Kurama. Vamos fazer o da Kurama. O da Kurama é um dos mais olhos que tem. Eu não sei se vai dar, mano. Porque tá faltando. Acho que vai faltar chacra. Ah, não. Eu acho que é... Juca, tu tem um novo prisioneiro. Eu vou jogar nove chacras fora. Juca, tu tem um novo prisioneiro. O que? Vem ver. Eu vou jogar outro chacras fora, gente, aqui. Porque a Kurama é bugada aqui, gente. Ela fica bugada. Tem que pegar no give. Mano, esse vídeo é vídeo do give. Mano, tem um monte de coisa que eu peguei no give aqui. Porque eu sei direito. Olha o teu novo prisioneiro, João. Eu não quero, mano. Mano, que tite. Mas não vamos liberar ele. É sério, eu tô com pena. Só tem ele no grupo dele. Não, a gente vai ver daqui a pouco. Olha, já fiz o manto aqui da Kurama. Agora eu vou de novo a Kurama. Ah, a Kurama é literalmente toda bugada, mano. Tá, ouro, a gente já tem aqui o... O amaterat. Vamos jogar aqui, ó, gente. Deu. Ouro, faltou bem pouquinho de TP. Mas a gente já tem o modo quase completo da Kurama, literalmente. Deixa eu jogar esse aqui. Não pega isso daqui, ó. Não pega isso daqui, que é errado. Que o give é roba S na... Ô, me... Ah, pera aí. Mano, desculpa aí, gente. Eu tô mostrando tanto comando nesse vídeo. Mas é que você sabe. Mano. Ô, João, se eu colocar ele tem algum problema, tipo, vai ativar alguma coisa. O quê? Eu vou largar ele. Não. Tá, eu vou trazer ele lá na lava. Ah, tá. É Kyuubi que tem que botar. Kyuubi. Ah, eu acho que a gente já consegue. Tem que botar no nível máximo possível. Pera, eu faço as contas. Mais oito. Jornalista. A gente já pode pegar... Se a gente jogar todos os nossos chakras fora, a gente já pode pegar a moda que eu dou da... 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 Da Kurama. É que eu fiz as contas erradas. Gente, eu acabei de fazer todas as contas aqui. Eu prometo pela minha vida que eu fiz todas as contas que eu precisava. Fiz os cálculos e, sim, pode ser nova se a Kurama. Eu só acho que a Kurama tá bugada. Ah, a Kurama ficou bugada na mão. Então, acabou. Tá bem. Deixa eu ver aqui. Ô, como é que eu pego o modo ricudo da Kurama, mano? Não é o B&G. É outro charingo. Tá funcionando, sim. Ei, ô Davi. O quê? Eu vou ter que pegar todos, mas depois eu jogo tudo nisso. Au. Vou ter que dar barra para o tio Al, tá? Beleza. Kurama. Eu vou ter que ser um tipo M tananã, M tananã. Au. Barra. Peraí, ó. Barra. Icodone. 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 Do. Eu tô fazendo isso por pura verdadeiridade. Porque a gente ouviu das contas. Ô, o modo ricudo do saque é mó bonitão. Deu, ó. Já peguei aqui. Ô, João. Depois quer fazer uma coisa? Ah. Tipo, fazer uma sala escondida e botar todos os modos no level máximo. Pode ser. Todos os modos. Meu, ô, 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 ativei aqui o da Kurama. Olha aqui pra tu ver. Você agora pode voar. A gente não diz ali que pode voar com os modos, mas a gente não aprende a voar ali pro da Kurama. O meu é mais facão. Posso ficar com o... Eu posso ficar com ele? Com os modos? Com o meu? Não. Com o teu não quero. O teu é teu. Posso ficar com esse daqui? Com o da Kurama? É ruim que eu não tô com forma. Ah, peraí. O vídeo já deu tempo, mano. Já quase tá passando. Gente, desculpa o vídeo ter sido meio chato. É que o vídeo foi esse mesmo. A gente chupando. Que a gente tinha muita coisa. A gente curtiu muita coisinha. A extraiu aqui. Agora o vídeo vai ficar. O que você ficou com o vídeo? Legendas por TIAGO ANDERSON